Conexão Itajubá, tenho a honra de receber aqui nos estúdios da Rádio Panorama, o comandante do 56º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente Coronel André Luiz Silva. Tenente Coronel, é um prazer recebê-lo, bem-vindo ao nosso programa, primeiro Conexão Itajubá desse ano, bom dia. Otávio, bom dia, um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Panorama, é mais uma vez um prazer estar aqui, levando informações da Polícia Militar, da nossa unidade, do 56º Batalhão, aos nossos clientes, que são toda a população de Itajubá e região que compõem a nossa unidade. Aproveitar o ensejo pra externar um feliz Natal, um feliz Ano Novo a todos e que esse ano de 2002 seja repleto de paz e muitas realizações a todos. Obrigado. É isso aí. Comandante, eu gostaria de um rápido balanço das operações do final de ano, porque nós tivemos aí um horário estendido do comércio, foi até o dia 24, depois nós tivemos aí a operação Natalina continuou até o dia 31 e começaria uma outra operação já no dia 1º. É isso aí, Otávio. A operação Natalina, que iniciou no dia 1º de dezembro e ela perdurou até o dia 31, visando coibir delitos, principalmente nos centros comerciais, pelo grande volume de pessoas que ali transitam, é pra fazer suas compras de Natal, de final de ano. E aí, o resultado dessa nossa operação foi que nós tivemos o recorde de menor incidência de crimes violentos na unidade desde que esse parâmetro começou a ser mensurado. nós tivemos quatro crimes violentos apenas nas 15 cidades que compõem o nosso batalhão no mês de dezembro. Isso mostra a eficiência e eficácia do trabalho que foi feito e a partir do dia 1º nós iniciamos aí a operação Férias Segura, que a gente continua com o nosso policiamento focado nos centros comerciais, porque as pessoas de férias tendem a visitar os centros comerciais para fazer suas compras, para poder ter lazer, fazer seu lazer, e aí a polícia tem que estar presente para coibir os crimes. Então, essa operação Férias Segura, ela perdura até o último dia do mês de janeiro. Então, em fevereiro já tem outra operação? Outra operação, com certeza. Aí, focada para uma determinada e específica situação que ali se apresente. Quais foram os problemas principais ao longo dessas operações? De Natal e essa... Bom, a Férias Segura começou agora e não tem resultado, mas no Natal o que houve de... Otávio, na realidade no Natal, esse período natalino, o que ocorre sempre é como as pessoas estão nos grandes centros e como há um volume maior de pessoas transitando. infelizmente, nós somos oportunistas de plantão que utilizam desse tumulto para poder, às vezes, furtar um celular, entrar em lojas e furtar pertences e produtos das lojas. Então, assim, basicamente, o maior delito que nós tivemos nesse período foi o furto. Mas, com a ajuda até do monitoramento que nós temos na cidade, no centro da cidade de Itajubá, mais especificamente falando, nós conseguimos identificar e prender vários autores. Isso foi muito importante. Teve muita questão de embriaguez ao volante, comandante, principalmente no pós-natal? Otávio, nós intensificamos as nossas operações, lei seca, principalmente nos dois dias que antecederam o Natal, no dia de Natal e no posterior, porque foi um final de semana prolongado. E nós devemos atuar nessa área porque o cidadão, às vezes, ele se empolga e um pouco é eufórico, ingere um pouco a mais de bebida alcoólica e quando ele assume o risco de conduzir um veículo automotor, ele acaba se tornando até, vamos dizer assim, uma arma em potencial contra cidadão de bem. Porque ele, fora das suas capacidades laborativas, ele gera um risco a todo cidadão que está ali transitando com a sua família. E nós tivemos várias operações que surtiram frutos, assim, infelizmente, mas tem que ser feito, de muitas apreensões e prisões de veículos e cidadãos que não tinham condições nenhuma de estar na condução de veículo automotor. Passando para a redução da criminalidade, o Minas emitiu um relatório, algumas semanas atrás, onde, no balanço, apontava que é o estado mais seguro do Brasil para se viver nesse período de 2021. E como é que está a nossa condição aqui na aba do 56º BPM? Bom, isso é muito importante salientar que essa pesquisa foi feita por um órgão totalmente independente, que foi do Ministério da Justiça. Então, é um órgão central de Brasília que fez essa apuração e mostrou, através de parâmetros técnicos, que Minas é o estado mais seguro para se viver atualmente no Brasil, das entidades federativas. Em relação ao sul de Minas, é importante salientar que nós temos um percentual dos crimes no estado de aproximadamente 2% dos crimes que ocorrem no estado que ocorrem no sul de Minas. Então, uma região muito populosa, sim, não tão quanto a capital, mas populosa em relação a outras, que sofre influência de outras entidades federativas, como Rio e São Paulo, mas que mantém os números de crimes violentos bem abaixo, se comparado com outras regiões do estado. Quanto à questão do 56º Batalhão, nós tivemos uma redução dos crimes violentos do ano de 2020 para 2021 no patamar de 22,5%. Na cidade de Itajubá, mais especificamente, porque o nosso batalhão é composto de 15 cidades, mas aqui na cidade de Itajubá, especificamente, nós tivemos uma redução de 25%. E aí, Otávio, é muito importante salientar que 25% é um universo de 35 crimes violentos a menos que ocorreram. E para nós é muito importante, porque para aquele cidadão que foi vítima, não importa os números, ele foi vítima, ele é 100% no caso dele. Então, se a gente conseguiu evitar que 35 pessoas fossem vítimas da intervenção do mal, vamos dizer assim, isso é uma vitória para nós. Além disso, nós tivemos também uma redução de 15% nos homicídios na nossa área, e aí são vidas que foram salvas, muito importante, o bem maior que Deus nos ofertou. Nós tivemos um aumento de 18 armas apreendidas no ano de 2020, e no ano de 2021, 41 armas apreendidas. Então, a gente mostra que o trabalho tem sido feito, e tirando risco em potencial, porque a arma de fogo, ela foi concebida para ferir ou para ceifar vidas. Então, nós tiremos um instrumento que pode causar o dano maior, que é tirar a vida de uma pessoa. No estado, nós estamos no sexto lugar em índices de crime violento no estado, que tem mais de 110 unidades, e aí unidades com características diferentes, que tem menos cidades que nós, menos população que nós, que não sofrem interferência direta de outros estados. Nós tivemos também, nós ficamos em quarto lugar no estado no índice de homicídio dessas 110 unidades. Isso aí mostra, Otávio, principalmente a dedicação e o empenho dos policiais que aqui labutam diariamente. Eu, como comandante, só tenho a agradecê-los, né? Eles acabam por tornar mais leve e mais tranquila a labuta diária, vamos dizer assim, né? O dia a dia de um comandante. Mas a gente não pode esquecer também, Otávio, que isso é fruto de uma integração e de uma interação com os demais órgãos do sistema de defesa social. E aqui eu falo do Poder Judiciário, que está sempre parceiro, a promotoria pública, que está sempre do nosso lado, nos apoiando, sempre junto nas operações, a co-irmã Polícia Civil, a Guarda Municipal, a Polícia Penal. Então, assim, todos os atores estão integrados e isso, Otávio, isso é como eu falei, isso divide o fardo e ajuda a carregar o piano da segurança pública, que é tão, né, tão sacrificado no nosso país, né? Então, assim, eu só tenho a agradecê-los por isso e mostrar que o nosso trabalho está dando certo. Muito obrigado a esses órgãos, aos policiais dos 56 e a toda a população que nos ajuda com informação. Muito obrigado. Comandante, já chegou uma pergunta aqui no WhatsApp do Conexão sobre condição das vias de acesso a Itajubá, se o comandante tem alguma informação. Bom, vamos lá. É importante falar disso, que a gente até orienta, que as pessoas que estão saindo de Itajubá ou vindo para Itajubá, tomem bastante atenção, redobrem atenção na condução de veículo automotor. Nós temos problemas de alguns pontos de alagamento, né? Vamos assim, de acúmulo de água e aquaplanagem dos veículos. Nós estamos vendo que está havendo essa época do ano com as maiores chuvas. Alguns pontos estão ficando esburacados na pista, na via. Então, é redobrar a tensão. É, faz, assim, já uma rotina dessa época do ano, porque aumenta as chuvas, os fluxos dos veículos pesados que estão passando ali, acabam deteriorando a via. Então, assim, oriento a todos que redobrem suas atenções para poder sair com vida e chegar com vida no seu destino. É, uns um minuto a mais, cinco minutos a mais, não vale a pena o risco que você corre. É, isso é uma conta interessante, né? Às vezes, a diferença entre uma pessoa que anda a 80 por hora e uma que anda a 120, dá cinco minutos. É. No produto, dá chegada final. O custo-benefício do risco que você leva por andar mais rápido não vale a pena. Não compensa. Não, não compensa. E alertando que o trânsito mata é a forma que mais morrem pessoas no nosso país, né? Então, isso já está demonstrado em estatísticas que é um risco muito grande para você, para a sua família, para todos que ali utilizam as vias. Então, assim, poder prevenir é muito melhor, né? É, outra questão que chegou aqui, nós estamos aqui consultando mais uma vez o site do DENIT, dos alertas do DENIT. Comandante, tem alguma novidade em relação à BR-459 lá na São Paulo, no lado da Serra de Piquete? Porque até aqui o site está informando, está interditado. Está interditado, Otávio. Os contatos que nós fizemos até para poder orientar o cidadão que muitas das vezes cruzam conosco e estão passando por nossa cidade em direção ao Vale do Paraíba, que ali é a nossa rota principal, é que a via está interditada, sim. Os trabalhos já estão começando na data de hoje, mas a previsão é de, no mínimo, 60 dias para que retorne a uma normalidade, vamos dizer assim, possível de fluidez do trânsito. Então, as pessoas que se encaminham para o Vale do Paraíba não devem pegar aquela rota porque está interditada. É, está interditada, ela é perigosa, muita chuva, muitas barreiras caindo. Nós temos informação que para o lado de Venserlau Braz caiu barreira, ali para o lado de Delfim Moreira, Marmelópolis, também caiu barreira. Nós estamos vendo que as pistas têm sido limpas, mas a barreira cai, né? E ficar ilhado como aconteceu com 80 veículos, né? Na Serra de Piquetes no episódio da queda da Grande Barreira não deve ter sido uma experiência nada agradável, isso pode acontecer com qualquer um nessa época de chuva, não é isso, comandante? É, isso mesmo. Então, se a gente pode prevenir que se ali já tem um histórico do risco de barreiras até pela geografia do terreno, né? Sim. E se a pista está interrompida, não procure tentar achar que vai arrumar uma rota alternativa porque não tem. Procure, dentro até de um aplicativo, uma outra via, principalmente pavimentada para poder chegar ao seu destino no Vale do Paraíba e nesse momento é evitar aquela via de acesso. É isso aí. Comandante, o que o senhor apontaria como desafios para 2022? O maior desafio nosso, Otávio, é levar a paz social, né? Fazer a nossa parte levando a população a maior tranquilidade possível, a sensação de segurança, manter os índices nossos que já são tão baixos é um desafio sim e é um desafio diário porque nós trabalhamos sempre com especificidade, cientificidade e os dados estatísticos nos mostram que nossos índices já são muito pequenos e reduzir índices muito pequenos chega num limiar que se torna quase impossível. Então, para nós, o principal é manter nossos índices de criminalidade, a sensação de segurança da população e manter também os nossos colaboradores sempre motivados, sempre prontos a estar prestando um serviço com qualidade à população e cuidando de todos, tanto de nós como de todo cidadão que precisa de nós. O comandante, fizeram uma pergunta aqui interessante, essa aí eu vou passar para o comandante porque pergunta, qual a situação da Serra da Mantiqueira? Está liberada a primeira parte? Não. Passa bicicleta, nós vamos de bike para parecida. Bike para parecida, vamos lá. O último contato que eu tive é que assim, você não vai conseguir passar de moto e você não vai conseguir passar de veículo porque na realidade você precisa estar transitando nele para poder sobrepor a barreira que está lá. Se você consegue, vamos lá, a pé, as pessoas conseguiram transpor a barreira. Se você conseguir suportar a sua bike e subir o talude que vamos ver que está lá de desmoronamento, você consegue passar assim. É uma barreira de concreto que colocaram? É, colocaram uma barreira de concreto, mas tem a parte que a terra invadiu a pista, né? Sim, sim. Você consegue sim transpor ela pela lateral andando, a pé, sem problema nenhum. Você não vai conseguir estando sobre um veículo automotor, aí você não consegue mesmo. Não consegue levantar uma moto nas costas. Não, não tem como, ali não tem como passar, mas para o deslocamento a pé, ou levando a sua bicicleta, né? Vamos dizer assim, nos ombros, você consegue sim passar pela lateral lá, Então, maravilha. Comandante, olha, muito obrigado por ter vindo no nosso programa, nesse nosso primeiro Conexão Itajubá, desse ano 2022, que Deus lhe abençoe, que proteja todo o pessoal do 56º, e que tenhamos aí um 2022 de muita paz graças aos serviços da segurança pública aqui da nossa cidade e ao espírito de cada um, né? Bom, Otávio, eu agradeço, que Deus abençoe a todos também, a você, as famílias de todo mundo, que 2022, com todos os desafios, seja um ano melhor que 21, a gente tem que ser sempre esse pensamento positivo, esse atraso, bons fluidos para nós, para todo mundo do bem, a Polícia Militar continua de igual forma à disposição de todos, estamos aqui para poder servir e proteger. Muito obrigado, Otávio, muito obrigado a todos. Esse é o Tenente Coronel André Luiz, comandante do 56º Batalhão de Polícia Militar, participando do nosso programa aqui, nas ondas da Panorama.